Se você não vem, eu vou botar a pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar, cê não me engana Sempre para que eu vou jogar bem na sua cara Cara, 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 cara Eu vou jogar bem na sua cara Que eu vou jogar bem na sua Eu vou jogar bem na sua